E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skybox Bom, eu baquei na rede de carro pra soldar Skybox hoje, galera Eu falei que ia ser um pouco cedo de gol mais do que a facnete E vocês estão vendo que eu vou com o monte de caçombras, um famoso 100 vezes, galera Então eu vou jogar com 100 vezes hoje, tá? Então bora lá Vamos lá, cara, o que a gente quer passar? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.